A partir de agora deixamos de falar de FIFA e passamos a falar de... E aí eu não sei, eu não jogo FIFA. Não faço a mínima ideia, eu já ouvi falar que... Não, não sei. Não faço a mínima. E aí, EFC, EFC, CSGO. E aí, EFC, 24. Já não sabia. EFC, 24. Para o FIFA, me dá-me nome. Ok, eu não fazia a mínima. Primeira vez com o Boi Suíço. Elden Ring. Rocket League. Ai, é o quê? E aí, EFC, 24. Não, não faço ideia. E aí, E-Sports? E aí, E-Sports? E aí, E-Sports? Vai mudar de nome o FIFA? A sério? Que giro? Ah, não, não sei. Sabe? Não. E aí, EFC, não me disse nada? Não me disseram nada. Não. E aí, EFC, não me disse nada. E aí, EFC, não me disse nada.